O devedor solidário pode assumir o lugar do credor em caso de execução em andamento e pagar a dívida sozinho? Explica-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, é o repórter Bruno Silveira. A terceira turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial, julgando que o devedor solidário que pague a dívida na integralidade possa assumir os direitos do exequente originário na execução judicial em andamento. O caso teve origem após um co-devedor pagar integralmente uma dívida bancária em processo de execução e pedir para substituir o lugar do banco na ação, para que passasse a ser o único credor dos demais executados. O pedido foi aceito pelo juízo e pelo tribunal de segunda instância. Dois co-devedores solidários interpuseram recurso ao STJ para extinguir o processo. Alegaram que o pagamento ao banco teria quitado o título executivo extrajudicial, não havendo mais obrigação, respaldando a decisão. Os devedores ainda sustentaram na ação que o direito de regresso exigiria a propositura de ação autônoma, já que não seria possível exercê-lo nos mesmos autos da ação em curso. A relatora do recurso especial no STJ, ministra Nancy Andrigue, explicou que, de acordo com o Código de Processo Civil, o pagador da dívida adquiriu legitimidade para continuar com a execução do título extrajudicial. A relatora também pontuou com fundamentos do artigo 349 do Código Civil e da doutrina que um credor sai da relação jurídica e o outro o substitui. Mas a dívida persiste, não havendo motivos para extinguir a ação, como pediram os devedores na execução. Aproveito.